NETO BOEG Então, vou te dar um papo, lá de norte até o sul A tripa do maloca faz com o peixe um bom bom Vou te dar um papo, lá de norte até o sul A tripa do maloca faz com o peixe um bom bom Ele virou o canibal É céu não vai dar, na fúria faz com o da balança É o seguinte, quem é maloca faz o sinal da maloca e bota o dedo pra cima E as meninas, mexe o bumbum nesse ritmo aqui, olha só É a tripa do maloca faz com o da balança Eu vou te dar um papo, lá de norte até o sul A tripa do maloca faz com o peixe um bom bom É a tripa do maloca faz com o da balança É a tripa do maloca faz com o da balança É a tripa do maloca faz com o da balança Chama a viola, Rotaura Ei, 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 ei Busca a mão, é nova, é nova Até o sul pagodeu Alcione Paredão Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei